Brasil no CSGO, Brasil no LOL, obvio né, estamos mais acostumados com bala perdida do que com magia. Aluno, professor, a prova é em dupla. Professor, sim, você e seu cérebro, sou idoncomedia. Se eu ganhar na loteria, vou ajudar toda a minha família. Ganhei, caso Natalia. Jovens, eu me posso receber 60 mil reais. Diretora, ei bonitinho, pode voltar. Eu saindo com a turma que já foi liberada. Professor, hoje iremos aprender como usar o Photoshop. Meninas, aí sim, vou usar pra fazer eu ficar mais bonita. Meninos. Tudo começou a dar errado quando esse demônio parou de existir. Professora, por que vocês todos têm a mesma resposta? Eu, por que nós todos temos as mesmas perguntas? Professora, professora. A mina que você gosta? O pai dela. O cara que ela gosta? Você. Nunca vi tanto meu nem uma só foto. Eu no roda-roda, Silvio Santos, valendo 500 reais. Uma letra. Eu, a de Avon, o Silvio. Moça, é pandemia. Não afenda do biquíni. Ninguém. Meu amigo bêbado. Eu te amo. Cara, eu bato em qualquer um por você. Pedi para o meu pai imprimir isso pra um trabalho da escola, e olha o que ele imprimiu. Quando você bebe pela primeira vez a porção de proteção contra fogo, e vai testar. Resposta, C. Explicação. Confia no pai. Confia. Se você encontrar os sete erros entre as imagens em até 20 minutos, vai poder virar a noite jogando hoje. Lacoste, bota o cinto. Não enche. Se pra você tiver difícil, lembre-se desse Uber que aceitou uma nota de 40 reais e ainda deu troco. Fotógrafo da igreja aparece no meio do louvor pra tirar foto. Eu, não bate foto, estou chorando pra Deus. Vou sair no Instagram da igreja. Foto.